15 de novembro é uma data muito importante na cidade de Araguari, afinal de contas o restaurante Caipirão completa um ano, um ano gente de muito sucesso e o sucesso é tanto que o restaurante foi escolhido como o melhor restaurante da cidade de Araguari e eu estou aqui ao lado da Jace e do João Luiz que são os proprietários, agora eu quero saber a emoção, um ano de casa e já ser escolhido no maior prêmio da cidade, maior prêmio empresarial que é o mérito empresarial, primeiro João Luiz eu quero saber de você, a sua emoção e o seu agradecimento aos empresários que voltaram no restaurante Caipirão sabendo aí da excelente qualidade aqui do restaurante. Eu quero agradecer primeiro a Deus e aos empresários que voltou no Caipirão e a minha equipe que trabalha comigo aqui que dá uma força grande aqui no restaurante. Olha João, isso é sinal de muito trabalho, de muita dedicação sua, da Jace, dos seus filhos, de uma equipe comprometida e é por isso que vocês estão recebendo essa premiação, porque na verdade é uma votação expressiva e isso demonstra o trabalho sério que vocês têm feito aqui na cidade de Araguari. Agora Jace, você que a mulher ela sempre tem uma outra visão, né? Você, como que você vê esse prêmio que a CDL oferece aí à classe empresarial de Araguari? É muito gratificante, né Cláudia? Saber que todo mundo está reconhecendo o esforço que a gente faz, né? O trabalho que a gente faz que é para Araguari, porque Araguari era carente nessa área e nós estamos aí a todo vapor e querendo novos clientes, conquistando a cada dia o sucesso merecidamente e agradecer a todos os que votaram em nós. Agora vamos aproveitar a oportunidade, deixar o endereço, o horário de funcionamento aqui do Caipirão. Tem um choppinho, quem quiser vir no domingo com a família, tomar aquele choppinho, comer aquela comida gostosa, feita com muito amor, com muito capricho? O endereço é na Avenida Minas Gerais 440 e o telefone é 324-610-37 e o chopp é geladérrimo. O horário de funcionamento é a partir das 11 da manhã? Das 11 até as 2 e meia. Final de semana das 11 às 3 e meia. Olha então aí, gente, está vendo? O melhor restaurante da cidade de Araguari. Eu vou começar a mostrar para vocês durante as semanas aí algumas das empresas que estarão recebendo aí o prêmio Mérito Empresarial no dia 23 de novembro no Clube Pica-Pau. E essa dupla estará lá no Pica-Pau recebendo aplauso, recebendo reconhecimento e é isso que a gente quer. Empresários araguarinos que estão aí se esforçando a cada dia para ser o melhor, porque é isso que a nossa cidade de Araguari merece. Vou para o intervalo, volto rapidinho com vocês aqui no programa Visão Empresarial. Hoje eu descobri que depois de amanhã Ela vai estar no portão 26 Rumo a Paris No avião da TAM Já comprei passagem Dicionário de francês Sexta-feira Vai ser o dia Pra falar pra ela O que eu sempre quis dizer E na hora Da decolagem Esse refrão vai O que eu sempre quis digo Sexta-feira